No episódio de hoje nós vamos fazer um dos passeios mais incríveis da ilha de Santa Catarina Vamos conhecer a Ilha do Campeste, que também é considerada o Caribe do Brasil Claro que eu vou te mostrar tudo aqui, eu sei que tu vai amar esse vídeo Fica comigo, eu sou a Michela do blog Mapa na Mão Esse aqui é o ponto de saída Aqui na Barra da Lagoa E a gente vai com essa escuna, escuna açoriana E pega nesse deck de madeira aqui Na Barra da Lagoa Bem em frente a este Esta marina ali Já estamos dentro da escuna açoriana Já pegamos o nosso lugarzinho estofado E só aguardando com ansiedade A saída Olha como é lindo esse local aqui de embarque dos barquinhos na Barra da Lagoa Há três formas de fazer a travessia até aqui na ilha Dá pra vir pela Praia do Campeste Que é a mais curtinha, dura uns 5 minutos Também é a mais cara, uns 250 reais Dá pra vir pela Praia da Armação Que é a mediana E pela Barra da Lagoa Que foi a que nós fizemos Que custa 180 reais E leva de 1 hora a 1 hora e 15 Para chegar na ilha Nós escolhemos essa opção da Barra da Lagoa Porque dizem que é o trajeto mais bonito Vai passando por algumas praias A gente viu lá A Praia da Galheta A Praia da Barra da Lagoa A Praia da Joaquina A Praia Mola A Praia do Campeste E é um passeio bem bonito Dá uma olhadinha aí Nas imagens E a primeira praia que a gente avista Nessa escolha saindo da Barra da Lagoa É a Praia da Barra da Lagoa Ali naquelas pedras O pessoal vem caminhando lá da Barra da Lagoa Tem uma ponte azul E vem fazendo trilha ali E tem um local ali Que tem umas formações rochosas Que formam um estilo de uma piscina É chamada de piscina natural Mas não seria bem uma piscina natural É o mar ali que forma um ser E fica com águas tranquilas Dependendo da maré e do mar E lá ao fundo é a Praia da Barra da Lagoa Lá está a Praia da Galheta Lá ao fundo Onde só se chega por trilha A partir da Praia Moli Que é a praia que fica ali ao lado E eu já te mostro aqui Essa ali é a Praia Moli É uma praia muito apreciada por surfistas e jovens Ela tem ondas Tem umas ondas que quebram forte Então não é muito legal Para tomar banho com crianças principalmente Mas para a gurizada E também para os surfistas É uma das queridinhas aqui de Florianópolis E ali pertinho dela Nessas pedras Tem a Praia do Gravatá Que é uma prainha bem pequenininha Que também chega por trilha Ali fica a Praia da Joaquina Outra praia bem procurada por surfistas E os jovens também Ela tem ondas É mais movimentada Também ali ficam as dunas da Joaquina Onde o pessoal vai para escorregar Nas dunas de prancha A gente já fez esse passeio também Tem um vídeo aqui no short Confere lá É muito gostoso E lá está a Praia do Campeche Uma praia no sul da ilha Um mar gostoso Lindo Com alguma onda Não é tão calminho Como outras praias do norte da ilha Tem um centrinho ali Tem uma rua A Rua Pequeno Príncipe Muito gostosa Com vários restaurantes Lanchonetes Sorveteria É uma praia que a gente gosta bastante A Praia do Campeche E é onde fica a ilha do Campeche Onde nós estamos indo agora Está chegando perto Ai A ansiedade E a nossa lancha parou aqui Bem pertinho da areia Para a gente descer Ai Quer tomar banho nessa água não? Não? Gelada Gelada Capaz Então Letícia Quer tomar banho nessa água não? Feia né Estou louca pra me jogar ali Ai É hora de descer Dá o salto e sai tanto do barco A gente dá a mão pra mim aqui E dá o pulinho Nem tanto gelada Ali está o nosso barco Está gostando de conhecer esse paraíso que tem comigo? Mas calma que ainda vou te mostrar muita coisa linda aqui Agora te inscreve aqui no canal Para não perder nada das nossas viagens Aqui é uma ilha protegida pelo governo federal Então temos algumas regras que estão sendo seguidas Perfeito? Aqui a parte da praia pode ficar à vontade Peço só que não subam nas rochas É? Não quer dar a riba de la roca Sim? Nem aqui Nem na ponta sul Perfeito? Sim Para tomar banho Meter-se na água Banhar-se Somente na área Onde vem as boias brancas As boias brancas Sim? Porque aqui E no outro lado Há tráfico de embarcação Todo momento Então perigoso Perfeito? Não podem ir para a parte da mata Desacompanhados É proibido Perfeito? Porque lá é uma zona de conservação Ó As cadeiras ali também Gente E afastar da corda aqui um pouco Sim? Perfeito Também não temos coleta de lixo aqui Não há coleta de basura Sim? Então tudo o que produzem Regressam com vocês Perfeito? Sim Nós que estamos de azul aqui Chicos e chicas de azul Estamos aqui para ajudar Podem consultar-nos Qualquer coisa Perfeito? Temos um animal também chamado coati Sim Olha seu coati Sim? É um ladrão Sim? Sem prestar parte de comida Então serrem bem as mochilas Sim? Nas bolsas Então deixem solo Na vegetação Sim? Porque pegam esse van E levam tudo Iphone e tudo Então sejam bem-vindos Qualquer coisa Pode procurar a gente Perfeito? Olá Iphone Tchau Olá Iphone Aqui na ilha do Campeche É permitido trazer Lanche Água Bebidas Um cooler Guarda-sol Sombrinha A gente trouxe As nossas cadeiras O nosso guarda-sol Porque senão Também teria que alugar aqui Então se você já estiver já atrás Para economizar aí no aluguel Mas também é possível alugar Já vou conferir o preço E também tem um restaurante aqui Caso tu queira comer Por aqui mesmo na ilha Aqui é o restaurante bacalhau Também tem um bar ali Ali na beira da praia Também tem um bar E aqui eu já vi uma água de coco O restaurante lá Ele somente serve onde tem as mesas e guarda-sóis deles Que é bem pertinho Para trazer Para trazer se tu tiver um pouquinho Mais longe Só porções A Letícia foi lá Comprou uma porção Duas porções E trouxe numa bolsinha Para a gente Que a nossa cadeira está Um pouco mais longe Dá uma olhada no cardápio Que eu tirei foto aí Para ti Aí na tela Dá uma olhada Dá uma pausa Para tu ver o preço E o que que tem ali no restaurante Agora eu vou conferir O bar do Buchecha Já peguei um açaí ali no bar Agora Para a sobremesa E detalhe Aqui na ilha Tanto o bar Quanto o restaurante Não aceitam cartão de crédito Então Ou PIX Ou débito Ou dinheiro O restaurante é só PIX Ou dinheiro Já venha preparado E no bar tem lanches Tem os centavos Tem sanduíche Tem os lanches do cardápio Que eu já te mostro a foto E também tem aqui Algumas bolachinhas E doces Chocolates Balas Aqui na ilha É possível fazer trilhas Tem trilha de 30 reais Trilhas mais longas 30 mais curta Também tem mergulho de snorkel Por 80 reais Aí tem um barco Que leva até uma ponta Aqui Para fazer esse mergulho E aí Aqui tem as informações O horário de saída O valor Que é algo a mais Para se fazer Aqui na ilha Agora eu vou lá conferir O valor da cadeira Do guarda-sol Para aluguel Também é possível Alugar cadeiras E guarda-sóis Aqui na ilha Quanto que está? Aqui sai 40 guarda-sol E 30 cadeiras 40 para o dia E 30 a cadeira E tu fica sempre aqui Pertinho do restaurante Sempre aqui O restaurante bacalhau Então tá certo Obrigado Obrigado Essas mesas E guarda-sóis Aqui amarelos São do restaurante Bacalhau Então Caso tu vá fazer Algum pedido Aqui de comida Tu pode também Usar as cadeiras E os guarda-sóis Do restaurante A água é uma delícia E de fato Tem uma cor incrível Uma transparência linda E uma cor assim Azul Meio esverdeado Lindo demais Com certeza Os espacéis mais lindos Aqui da ilha De Florianópolis Quase a hora da gente voltar Para o nosso barco Não queria Que ia ficar mais Porque essa água É muito gostosa E a areia Tudo aqui é gostoso Agora a gente está aqui pegando Um solzinho Para dar uma Esquentadinha E secar um pouquinho Antes de pegar o barco E voltar para a Barra da Lagoa O nosso barco Saiu lá da Barra da Lagoa Às nove da manhã Tem que chegar às oito e meia Para fazer o check-in E depois Aqui Ele vai nos pegar novamente Às duas da tarde Já são quase duas A gente já vai caminhando Para lá Hora de dar tchau Para esse paraíso A gente veio para o cantinho Aqui onde tem essas pedras Aguardar Nosso barco Se puder vir Venha conhecer essa ilha Porque É um passeio sensacional É um lugar lindo E gostoso demais Para tomar banho Gostou da ilha do Campeche? Olha É um paraíso Que vale a pena Vir conferir Eu vou deixar aqui na descrição O contato do pessoal Que faz a travessia Para tu verificar Aí se na data Que tu pretende vir para cá Se vai ter travessia mesmo Se é possível Chegar até a ilha Contata Conversa com eles E combina tudo certinho E se tu gostou Desse vídeo Dá o teu joinha Aqui Porque não custa nada Para ti Mas dá um ânimo Muito grande Aqui para o nosso trabalho E te inscreve Aqui no nosso canal Para a gente continuar Viajando pelo mundo Juntinhos Um beijo E até a próxima Vamos lá La, 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 la Over the heels and fall for one She's waiting for love to be realized She's waiting for love to be realized She's waiting for love to be realized She's waiting for love to be realized